Onde estão os anjos de plantão? Sei como é difícil aprender todos os pedidos E que a minha prece é mais uma na multidão Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui Acordei com saudade de você Te procurei, te liguei, mas não encontrei Não tive tempo pra dizer o quanto amei Nem tive tempo pra mudar o que errei Sei que o tempo passa e a saudade fica Será que alguém me explica o sentido da vida? Me aponta uma saída ou me conta o segredo? Me ensina a crescer sem olhar pra trás e sentir medo Eu te vizinho, mas sei que não tô sozinho Eu sinto que é você que ilumina o meu caminho Me olhando com carinho, me leva pra casa Segura na minha mão e me abraça Me cobre com suas asas e me me prato mal O futuro a Deus pertence, então nos vemos no final A espera de um milagre, a espera de um sinal De um beijo do anjo imortal Onde estão os anjos de plantão? Sei como é difícil aprender todos os pedidos E que a minha prece é mais uma na multidão Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui Eu pedi, mas um dia pedi outra chance Pra fazer tudo do começo melhor que antes Por isso agradeço o dia de hoje E faço tudo que estiver ao meu alcance Carrego nas costas o peso do mundo Nessas horas a fé vale mais que o tamanho Vale mais do que a força É maior do que o medo Porque no fundo você é do tamanho dos seus sonhos Aqui nessa cidade faz tanto barulho E eu sei que há tantos outros problemas nesse mundo Pra eu pedir um minuto só pra mim Só quero agradecer Eu sei, sou só mais um na multidão Mas se eu pedir com coração Não será em vão minha oração Deixo nas suas mãos Os anjos de plantão me respondam onde são Onde estão os anjos de plantão? Onde? Sei como é difícil aprender todos os pedidos E que a minha prece é mais uma na multidão Só mais uma Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer Tudo que um dia eu já consegui Onde estão os anjos de plantão? Agradecer também faz parte da oração Ou seja, pode me ouvir? Onde está perdão? Onde está perdão?